Fala, meus queridos, bom dia. Estão o retorno de Bolsonaro, os Estados Unidos e mais. Vamos tentar fazer um resumão do que acontece hoje, nesse nosso domingo. Vou começar aqui, falar um pouco das notícias internacionais trazendo para o retorno do presidente Bolsonaro. Então fica com a gente aí, dá o seu joinha, compartilha com seus amigos, joga lá no grupo do WhatsApp, Telegram, vamos alcançar o máximo de pessoas possível porque precisamos entender o que está acontecendo. Vamos algumas notícias rápidas aqui para explicar para vocês o que está acontecendo aqui ao redor desse mundo, né? Vamos lá. Países suspendem pagamento para agência da ONU que atua em Gaza. Você sabe que existe um boato aí, existem algumas questões sobre funcionários da ONU que estavam participando de ataques terroristas a Israel. Bom, sempre expliquei para vocês que o problema aqui é aquele problema que a gente fala do boi e do carrapato, né? Só porque você tem um carrapato no boi, você não elimina o boi para poder tirar o carrapato. Você tem que encontrar uma forma de eliminar o carrapato. O presidente Donald Trump, ele sempre falou sobre essa situação da ONU, ele sempre falou sobre esse carrapato que existe nesse boi, que precisa ser arrancado. Ou seja, a liderança esquerdopata, a liderança doente dessas instituições da ONU, da OTAN, da OMS. Então não é que você tem que acabar com a ONU ou acabar com a OMS ou acabar com a OTAN. É você tirar os carrapatos que lá estão. Então, se esses países doam dinheiro para essas instituições, eles precisam de lideranças que realmente se importam com o povo. E não lideranças que, entendeu, corruptas, né? Lideranças do mal que simplesmente fazem o que querem fazer. Então, muitos países agora estão despertando e entendendo o que o presidente Donald Trump vinha falando há algum tempo. Então, isso aqui é bom, porque pressiona eles a fazer o que é certo. Por quê? Porque sem dinheiro dos países, a ONU não existe. Mas essa não é a nossa vontade. A nossa vontade não é que a ONU deixe de existir. A nossa vontade é que haja uma limpeza na ONU para que o carrapato morra e a gente tenha liderança que realmente se preocupe com o povo, né? Essa é grande importância. Vamos falar um pouco agora, o Brasil está falando sobre essa disputa que eu falei para vocês ontem dos Estados Unidos e o Texas, né? Digamos assim. Aqui, eu vou olhar aqui para você. Deixa eu aumentar aqui para você também ver junto com a notícia. Pronto, aí você fica vendo melhor, né? Entenda a disputa entre Texas e Biden por fronteira dos Estados Unidos. A jurisprudência dá ao presidente autoridade quase exclusiva sobre imigração. O governador republicano quer controle da guarda texano em região. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o governo do Texas, trava uma disputa sobre controle de fronteira no país com o México. O tema da crise imigratória é relevante para as eleições presidenciais do país, que serão realizadas em 2024. O democrata busca a reeleição. Na segunda-feira, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu por 5 a 4 que funcionários federais teriam os arames, retirem os arames farpados colocados pelos estados na região. Eis a íntriga da decisão, blá, 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 blá. Lembrando a você que a Suprema Corte votou de 5 a 4, mas nunca deram uma explicação por que votaram a favor, por que votaram contra, né? É uma coisa interessante, né? Nós não vamos fazer com que a entrada ilegal no Texas fique impossível, e isso inclui manter a guarda nacional na fronteira. Nós vamos fazer com que a entrada ilegal do Texas fique impossível, e isso inclui manter a guarda nacional na fronteira. Construir mais barreiras, como fez o presidente Donald Trump. Assim como estendendo os arames farpados pelo estado do Texas, afirmou em entrevista a Bloomberg na quinta-feira. Na data seguinte, na sexta-feira, Biden informou que negocia com o Senado um conjunto de reformas em acordo sobre a fronteira. Ele prometeu um controle mais duro e justo. A negociação em curso dá ao presidente uma nova autoridade de emergência para fechar a região quando estiver sobrecarregada. O democrata falou em fechar a fronteira, assim que assinar o projeto de lei. Você vê que aqui você vê a disputa, é uma disputa política, pessoal. Vamos lá. O Biden está destruindo os Estados Unidos de dentro para fora. O Biden, muitas pessoas acreditam que ele seja um corrupto, muitos acreditam, muitos sabem que ele é muito fraco. Então, desde quando o Biden entrou nos Estados Unidos, nós temos um país fraco, nós temos guerras no mundo todo, nós temos problemas acontecendo em todos os lados. E aqui não é diferente, a fronteira está aberta, eles estão invadindo pela fronteira sul e o Texas está fazendo o trabalho dele. O que acontece? A Suprema Corte disse que o governo Biden pode cortar os arames, mas eles nunca deram uma ordem para o Texas do que o Texas pode ou não fazer. E, claro, a Constituição americana diz que o Estado tem todo o direito de se defender contra uma invasão. Aí eu pergunto para você, o que é uma invasão? Se todas essas milhares de pessoas que estão vindo pela fronteira tivessem uniformes, todos uniformizados, seria uma invasão? Seria. E se as mesmas pessoas não tivessem uniformizadas? Deixe de ser invasão? Quer dizer, uma invasão é determinada por uniforme? Não é. Uma invasão é exatamente o que está acontecendo. Ainda que eles não tenham uniformes, que sejam soldados, digamos assim, continua sendo uma invasão. Então, o governo do Estado tem todo o direito de proteger o seu Estado contra uma invasão. Então, é isso que está acontecendo. Então, a disputa aqui é outra. Uma, o governo Biden quer abrir as fronteiras e deixar os Estados Unidos ser destruídos de dentro para fora. Nem os imigrantes que estão aqui concordam com essa fronteira aberta. Então, a gente tem que entender isso. Tom Biden está dando um tiro no pé. O Biden está se destruindo, digamos assim. E virou não somente um problema real, como um problema político para ele. Porque o presidente Donald Trump, inteligentemente, está se aproveitando dessa situação e jogando a culpa em cima dele. Então, eu acho que isso aí é um ponto interessante que a gente precisa entender. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Tem outra matéria aqui. A gente está vendo bastante matéria hoje do Poder 360. Vamos lá. Estados Unidos revisam sanções contra a Venezuela após opositora ficar inelegível. Isso aqui é muito sério, né? Porque pensa comigo. Olha aqui, pessoal. Estados Unidos revisam sanções contra a Venezuela após opositora ficar inelegível. Hum, quem é o opositor que está inelegível em outros países? Ah, os Estados Unidos? Ah, estão querendo deixar o Trump por opositor inelegível? Ah, mas e um outro paizinho? Ah, o Brasil. Isso, o Brasil. O Brasil, nós temos o opositor, né? O opositor mais forte que nós temos, a liderança da oposição, inelegível. E o que os Estados Unidos estão fazendo sobre isso? Então, você vê a hipocrisia que existe, por exemplo, do governo Biden, né? A hipocrisia que existe dos Estados Unidos em muitas vezes. Então, ele quer causar sanções à Venezuela porque eles deixaram o opositor inelegível. Mas, no Brasil, o governo Lula, amigo do Biden, também deixou o opositor inelegível. Lembra você que eu sempre explico que o Biden é de uma esquerda globalista. O Lula é de uma esquerda comunista. Ou seja, o Lula está mais ligado ao Maduro, ao Putin, ao Hamas, à Coreia do Norte, à China. E o Biden, ele é mais ligado aos países europeus e essa visão do centro, né? A visão da Globo, a visão até mesmo do STF. Essa é a maior ligação do Biden, né? Então, por exemplo, o Biden, ele começa a ver agora sanções, rever sanções em Venezuela. Vamos ver se alguma coisa vai acontecer. Mas seria interessante ele olhar para o Brasil. Se o Trump ganha as eleições agora nos Estados Unidos, será que o Trump pode olhar para o Brasil também com uns olhos de sanções? Porque o Brasil caça os opositores? Como ele tem sido caçado nos Estados Unidos? É interessante a gente começar a pensar sobre isso, né? Isso é interessante pensar sobre isso, porque poderia, faz sentido, né? Faz sentido a gente pensar nisso. Vamos lá. Vamos rapidinho, porque tem mais matérias aí interessantes. Essa aqui é aquela viagem da grande mídia brasileira, né? Evento com Michelle nos Estados Unidos terão meet and greet por 110 dólares. Ué, a primeira dama, ela é uma mulher pública e ela vai cobrar, supostamente, 110 dólares para as pessoas encontrarem com ela. Eu pagaria esses 110 dólares sem problema nenhum para encontrar com a primeira dama. Entendeu? É um evento, ela não está trabalhando para o governo, não é a primeira dama atual. Ela simplesmente, muitos youtubers têm aquele boçal lá do tal do Marcelo Boçal. O cara cobra milhares de reais para sentar com ele e ouvir as mentiras dele. Você sabe que o Marcelo Boçal mente mais do que o Lula, né? Ele é um Lula que mente mais. Eu não sei como, eu procurei saber, né? Eu sei que Lula era a pessoa mais mentirosa do mundo. Não, esse Marcelo Boçal, né? Marcelo Boçal. Eu acho que ele é Marcelo, eu acho que é Marcelo, né? Não, é Pablo. Eu acho que é Pablo. Isso, sei lá que desgraça que é. Esse tal de boçal aí, ele realmente é o homem mais mentiroso do mundo. Deixa eu ver como é o nome dele. Esqueci o nome do cara, cara. Esqueci o nome dele. É Pablo Boçal ou Marcelo? Marcelo. Marcelo. É Pablo Boçal, né? Isso, é Pablo Boçal. É Pablo Boçal. Pablo Boçal, né? Deixa eu ver aqui. É, porque seria Pablo Marçal. Isso é Pablo Boçal. O Pablo Boçal mente mais do que o Lula. Pagam fortunas para ter uma reunião com ele. Eu não teria nenhum problema de pagar 110 dólares para... Cara, existem youtubers aí cobrando mil dólares, para você se encontrar com ele. Cara, isso é um mercado. Isso é um mercado. O Lula cobra milhões para você ouvir ele mentindo. Ou seja, pelo amor de Deus, cara. Isso é uma coisa que a mídia fica criando como se tem alguma coisa de errado. Ela está mais de certa de cobrar mesmo. E paga quem quer. Quem quiser pagar, paga. Quem não quiser pagar, não paga. É bem simples assim. Cara, não tem notícia, né? Luciano Huck critica ingerência política na Vale. Ah, meu Deus do céu. O Huckin criticando o Lula. Porra, rapaz, às vezes eu penso assim, meu Deus do céu, onde estava esse pessoal que apoiou o Lula, acreditando que o Lula é diferente, que o Lula mudou, que o Lula... Meu Deus do céu. Às vezes eu vejo, cara, umas coisas assim absurdas. Quer dizer, vocês estão criticando o Lula agora? Vocês acharam que o Lula não faria esse monte de cagada que ele está fazendo? Vocês estão de sacanagem comigo, não é possível, cara. Mas, cara, é uma coisa assim de outro mundo, né? Não, tá bom. Então você está criticando o Lula. O que você achava que o Lula ia fazer? O que que o Lula... Porra, pelo amor de Deus, cara. São coisas assim que você para, né? E você não consegue nem entender. Nem entender. Vamos aqui, a última matéria, para a gente chegar ao retorno do Bolsonaro. Vamos lá. Corte de Haia legitima direito de defesa de Israel. Diz especialista. Então, o Lula, né? O Lula vagabundo, ele, mais uma vez, ele do lado errado, né? Sempre que há um evento mundial, o Lula fica do lado errado. Porque você tem aqui nos Estados Unidos o Biden, que é um presidente horrível. Você tem no Brasil o pior presidente, talvez, da história do mundo, né? Eu acho que do mundo, pior do que o Lula, não existe. Então, o que acontece? O Biden, ao menos, ele fica do lado certo nos conflitos, né? Na conflito de Rússia e Ucrânia, o Biden está do lado certo. Israel, Hamas, Biden está do lado certo. Mas o Lula não acerta uma. Todos os conflitos, todas as situações, o cara está do lado errado. É inacreditável. Inacreditável. Como que o Lula sempre está do lado errado? E o Lula chama o Israel de genocidas, que Israel é o malvadão, e ele protege os terroristas, né? E o que acontece? Acontece que a corte de Haia chega à conclusão que Israel tem todos os direitos de se defender. Então, acabou a narrativa de Lula. Ele tenta passar por o seu panfleto, o panfleto do PT, chamado Globo, tenta dizer, né? Que não, que Lula venceu, que Lula... Não, não, Lula perdeu mais uma. Perdeu mais uma. Ele apoiou uma visão de que Israel é genocida. O Haia chegou à conclusão de que Israel não é genocida, que a palavra genocida está sendo usada no termo errado. Genocidas são os pessoas do Hamas. Então, essa é a grande mentira. É isso que está acontecendo. Então, mais uma derrota para o Lula. Mais uma vez o Lula escolhe o lado errado, mais uma vergonha para o Brasil. Mais uma vez o povo brasileiro se sente vergonhado de ter esse presidente cachaceiro. É, mais uma vez, um problema. Então, vamos final agora, falar sobre a volta do presidente Bolsonaro. Hoje, à noite, às 19 horas, o presidente Bolsonaro, ele volta. E volta com tudo. Ninguém sabe ao certo o que o Bolsonaro vai falar. Nós iremos assistir a live do Bolsonaro. Nós iremos fazer matérias, iremos fazer uma análise sobre o que o Bolsonaro falou. Mas o que nós precisamos entender é que hoje ele volta. Hoje, o Bolsonaro, ele vem com tudo, porque nós iremos virar esse jogo. Esse jogo, cara, a gente pode ter certeza absoluta que a gente vai virar esse jogo. Quando a gente vê essa perseguição ao Jordi, a perseguição ao Ramage, a perseguição ao Bolsonaro, todos nós sabemos que tudo isso é uma coisa só. É a perseguição ao Bolsonaro. E essa perseguição ao Bolsonaro, todos nós sabemos que é um objetivo só. é tentar fazer com que a direita não volte ao poder. É isso que eles querem fazer. Eles estão testando a nossa reação. E a nossa reação será positiva. A nossa reação será ir pra frente. Eu sempre falo pras pessoas, olha nos Estados Unidos, pessoal. Nós, quando perdemos as eleições para o Biden, muitas pessoas nos Estados Unidos pensavam como muitos de vocês pensam agora, que já era, a direita nunca mais vai voltar, os Estados Unidos vão acabar. Olha, o Biden fez muita cagada nos quatro anos. Mas os Estados Unidos conseguiu sobreviver, conseguiu resistir, e agora tudo indica que Trump volta e volta com tudo. Então vamos acreditar numa virada de jogo. Porque o que está nos Estados Unidos aqui é o seguinte, as pesquisas mostram que o Trump ganha do Biden, e se conseguiram colocar o Trump inelegível, que eu não acredito que vão conseguir, a Nick Haley também ganha do Biden. E o de Santos está pau a pau com o Biden. Se qualquer um dos três ganharia do Biden, ou seja, a direita vai virar esse jogo, queira eles ou não. É isso que nós precisamos acreditar. Eles vão fazer de tudo para o Trump não virar o jogo. A nossa vantagem no Brasil é que nós estamos observando o que acontece nos Estados Unidos. Então a gente pode, nós podemos nos preparar melhor para que em três anos nós estaremos nessa posição de estarmos à frente em todas as pesquisas para ganhar as eleições. Então eu tenho certeza que o Bolsonaro, ele vai mostrar para muitas pessoas no Brasil que perderam a esperança, que perderam a vontade de lutar. Bolsonaro vai trazer as pessoas no dia de hoje para mostrar para eles que nós voltaremos e voltaremos forte. Nós estamos voltando com tudo e a virada de jogo irá acontecer. Então eu acho que agora, hoje à noite, vai ser a volta definida do Bolsonaro, aquele primeiro passo para uma grande vitória. Tá bom? Então Deus abençoe a todos vocês. Não esqueça de assistir a live do presidente hoje à noite. vamos juntos tentar analisar, trazer para você miudinho tudo o que aconteceu. Deus abençoe a todos. Vejo vocês hoje à noite, juntos, na live do presidente Bolsonaro. Um abraço.